Bom, estamos em plena campanha Outubro Rosa e estamos aqui exatamente na AMAC Associação Muito Além de um Câncer Eu estou aqui ao lado da pastora Vânia Rosetti, ela que é fundadora desta obra Aqui desta instituição, é uma casa de apoio para as mulheres que passam por esse problema, não é isso pastora? Como você descreve esta instituição, como foi que iniciou e como estão sendo realizados os trabalhos? Oh, é um prazer estar com você aqui, a casa realmente é uma casa de apoio, como o nome diz As pacientes vêm do interior, do Piauí, de outros estados, fazer tratamento aqui em Teresina Não tem onde ficar, não tem condições, então nós acolhemos essas mulheres aqui Pelo tempo que for do tratamento, seja seis meses, um ano, dois, três, o tempo que for E elas ficam vindo a cada período do seu tratamento E elas ficam aqui totalmente gratuitas, não tem nenhum custo para elas Então aqui ela tem a hospedagem, tem café da manhã, almoço, jantar E essa casa, ela nasceu a partir da minha própria história Então Deus pegou a minha dor, que eu sou paciente oncológica, faço tratamento de câncer Tive câncer de mama, com metástase na coluna Então ao invés de eu parar e ficar olhando para a minha situação Deus então achou por bem, pegar a minha dor e transformar em uma missão E colocou essa casa aqui nas nossas mãos para a gente cuidar Muito bem, e nessa campanha Outubro Rosa Qual a mensagem que você gostaria de repassar às mulheres que passam por esse problema Que fazem tratamentos e para a sociedade em geral Olha, além do tratamento médico, né, que a gente vai atrás Aqui eu trabalho quatro pilares, muito importantes O primeiro pilar é a fé Sem a fé a gente não chega a lugar nenhum Eu preciso ter uma fé funcional, uma fé inteligente Uma fé no Deus vivo O segundo pilar que eu trabalho aqui é equilíbrio emocional Você está enfrentando câncer ou qualquer outra doença Principalmente o câncer, que é uma doença que é muito relacionada a questões emocionais Então o equilíbrio emocional Buscar não guardar mágoa, ressentimentos, liberar perdão Não carregar essas coisas ruins mais no coração O terceiro pilar que eu trabalho aqui é a questão de hábitos, né Principalmente alimentares Então mudar sua alimentação Buscar uma alimentação mais saudável possível E o quarto pilar, o exercício físico Que é também um remédio para a gente Então se você andar com esses quatro pilares A gente tem como vencer o câncer sim Muito bem, tudo isso a gente encontra aqui na associação Muito além de um câncer Olha, e para manter esse trabalho, manter essa obra Está previsto para acontecer a caminhada de mãos dadas pela vida Será no dia 10 de novembro E a pastora vai explicar, né Como é que vai ser, como é que irá iniciar Como é que está organizado Olha, a caminhada, ela surgiu de um pensamento Da gente fazer alusão ao outubro rosa e novembro azul Porque é um perto do outro Então nós vamos fazer uma conscientização Tanto do câncer de mama, quanto do câncer de próstata E nós vamos fazer essa caminhada A gente está pensando em ter um máximo de pessoas na rua Para a gente poder trazer um despertamento da própria sociedade Sobre os cuidados que precisam ter Tanto o homem quanto a mulher Porque isso é uma situação que tem agredido muito a sociedade O número, a estatística de mulheres e homens com câncer É muito grande, principalmente o câncer de mama Então nós vamos fazer essa caminhada Por isso que a gente colocou Caminhada de mão dadas pela vida Então nós vamos dar as mãos E realmente a gente vai falar sobre isso Essa conscientização Esse entendimento de como nós podemos nos prevenir Porque eu entendo que prevenir é mais fácil que curar Para quem pretende participar, pretende adquirir um kit Tem kits disponíveis ainda? Os kits estarão disponíveis aqui a partir do dia 30 de outubro Nós vamos estar disponibilizando os kits As inscrições já estão abertas Pode fazer pelo site da xcrono.com.br Ou pode fazer diretamente aqui na MAC Nós vamos estar reservando o kit para as pessoas estiverem fazendo Diretamente aqui conosco na MAC A venda desses kits serão revestidos em benefícios, não é isso? Exatamente Toda a renda da caminhada vai ser em prol da casa Nós estamos ainda levantando alguns patrocinadores Alguns já estão conosco Nós vamos estar levantando os patrocinadores Para que toda a renda da corrida seja revestida Para a manutenção da casa Muito bem Muito obrigado, pastora Vânia Eu volto com você aí no estúdio Obrigado 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 Obrigado